Ainda bem que existe amor entre esses dois. Se não fosse isso, seria insuportável. 30 anos de casado e muitas lutas. A maior delas começou no dia 12 de novembro. A oficina da família pegou fogo. Um pesadelo na vida real. Dói demais, né? Principalmente a gente que é acostumada a trabalhar e defender o pão da gente, né? A gente se sente muito mal, muito mal com isso. Porque eu nunca pedi nada pra ninguém. Eu sempre pedi e foi trabalho. Eu durmo, mas eu já acordo de madrugada pensando o que eu vou fazer, né? Sem saber o que eu vou fazer porque eu não tenho resultado do que foi que aconteceu aqui. Né? Que essa destruição toda. E é um sonho, assim, destruído de 21 anos, destruído em uma madrugada, né? Em uma hora, assim, da madrugada, tudo destruído desse jeito aqui. A mecânica existe há 21 anos. Era daqui que quatro famílias tiravam o sustento. Meus filhos são casados, né? A minha filha era um sustento nosso. Aqui não tinha luxo. Aqui era só trabalhar pra ganhar o pão mesmo, né? Em plena pandemia, uma dificuldade que nós estamos passando, né? E Deus tem sustentado. O lugar está exatamente como ficou depois que o incêndio foi apagado. E aqui, infelizmente, nada salva. É um patrimônio de 21 anos que foi inteiramente consumido pelo fogo. Pra piorar as coisas, mais do que já estão, dois carros estavam dentro da oficina. São carros de clientes que não têm seguro. E o dono de um deles, desse carro aqui de cima, precisa do veículo para trabalhar e quer receber o prejuízo. Nós estamos muito preocupados com os carros dos clientes, que nós não sabemos como vamos pagar. Porque nós não temos condições. O casal se sente abandonado. Segundo eles, apesar de ter feito um boletim de ocorrência, não receberam a visita da polícia técnico-científica para que uma vistoria pudesse descobrir se o incêndio foi ou não criminoso. O laudo do corpo de bombeiros também não saiu. E a falta de uma informação verdadeira torna tudo ainda mais difícil. Nenhum laudo do bombeiro que vieram apagar nós não temos. Nós estamos sem recursos até para tentar ver se foi problema na energia. Para tentar ver o que foi que aconteceu. Nós estamos sem saída. Para quem tinha a dignidade que só o trabalho proporciona, esse final de ano promete ser totalmente diferente. Eles estão dependendo de ajuda para conseguir dar a volta por si. Quem tiver coração, que puder nos ajudar com qualquer quantia, com material de construção, com ferramenta. Para nós enreguer isso aqui de novo. Isso aqui é um sonho de 21 anos que foi destruído em uma hora de fogo. Então, assim, nós estamos nos sentindo abandonados, sabe? Não queiram saber o que é. É muito triste o que nós estamos passando. É muito triste o que nós estamos passando. É muito triste o que nós estamos passando. É muito triste o que nós estamos passando.